Bom dia, pessoal! Tudo bem com vocês? Agora que o pessoal começou a se acordar por aqui, tem gente dormindo, tem gente que falou que não ia dormir, que ia ficar amanhecido. Porque a gente vai deitar? Sim, aí não aguenta a pressão, né? Aí vai dormir. 5 horas da manhã. Bom dia, pessoal. Bom dia da pessoa que tá com ressaca. Como que é dormir aqui fora na rede? Ah, é muito bom. Muito frio, gente. Muito frio, muito frio. Acho que tava legal. Bom dia pra quem dormiu cedo. Mega fofo. Dormiu com a galinha. Ó o outro aqui. Já tá com o sol batendo na cara. Ó aqui, a Luna já tá aqui com a tia. Mas já, Luna... É, é assim mesmo. É só ela me ver e acaba tudo. Os caras foram andando a usar a vaga. Foi ferrou até no olho dela, tia. Não era quando aqui não, né, Suzy? Não. Muito bom, que a gente não sente, viu? Só no olho dela que ferrou quando tava aqui fora. Tá bem cheio do olho dela. O Davi que gosta daqui, que tem um monte de criança pra ele brincar. Bom dia pra vocês! Bom dia! Bom dia! Olha o boizinho, filha! Tá vendo o boi? Olha o boi! Cadê o boi? Tô com um monte de boizinho aqui, Luna. Eita! Tá com medo, filha? Tudo é uau-uau pra ela. Tudo é uau-uau. Cadê o uau-uau, filha? Uau-uau-uau. Pessoal, agora chegou a hora de fazer café da manhã. Tem suco de caju, queijo. Esse queijo é original daqui, gente. É muito bom. É 15 reais. Eu acho que uns quatro dedos a mais. Muito bom, gente, esse queijo daqui. Tá gostando daqui bem bem? Sim. Eu gosto, mas eu quero descobrir... Quer explorar aqui o lugar? Sim, sim. Eu quero... Turista, tá vendo? Eu quero andar com o cavalo. Quer andar de cavalo? Sim. Oi, pessoal! Depois do café da manhã, da vizinha, bateu isso aqui. Estão andando de cavalo. E aí, Luna, você quer andar de cavalo também, filha? Sim, filha. Ah, você quer andar de cavalo também? Olha lá, Marcelo. Ah, o Serkan já terminou de dar aula dele, ele tava dando aula, tá colocando o vídeo da aula no YouTube agora pros alunos. E a gente fez comida, quer dizer, minha tia e a Mona fizeram quase tudo. Eu só cortei os temperos, eu. Eu sou a cortadora de temperos. Aqui eu temperei o macarrão. Aí a minha tia agora tá fazendo aqui um frango envisado. Aqui tem feijão. Aí aqui carne pra fazer churrasco. Aqui já tem farofinha pronta. Aí aqui tem a saladinha também que eu cortei os temperos. Eu comecei, né? Mas terminaram. Terminou. Quem foi que terminou? Eu. Só a gente aqui. A gente vai embora hoje. Foi só uma noite mesmo que a gente veio passar aqui. Aí como o Serkan já terminou de dar aula dele, ele tá dois minutos pra andar de cavalo, Serkan. Amigos, toda a minha vida eu gosto de cavalo. Eu gosto de irmãos, mas cavalo. Eu gosto de dirigir cavalo, andar com cavalo. Mas na minha vida eu não tinha oportunidade pra fazer isso muito. Aqui tem dois cavalos. Eu vou agora tentar. Você tá fazendo carinho no cavalo, meu filho? Tá fazendo carinho no cavalo? Vamos ver se o Serkan vai conseguir subir nesse cavalo. Vai lá, cavaleiro. Qualquer coisa tu puxa assim. Vai na moral, vai. Vai te tremaigadelo, Serkan. Tu teus dois pés nesse Serkan. Primeiro, vou lá andar. É com medo, hein? Aqui podemos ver Serkan com medo, gente. Parece criancinha quando vai no parque de cavalinho, ó. É com medo, gente. Agora as crianças vão dar lanchinho pro cavalo. Folha de mangueira. Vai lá, Davi. Dá, dá. Ele tá com medo. Dá, Davi. Opa, foi. Pessoal, a gente almoçou. A Luninha dormiu. E a gente esperou a Luninha acordar pra gente ir pro Engarapé. E quando a gente chegou lá, tinha muita gente, gente. Muita gente mesmo. E a gente falou, não, vamos pra outro lugar. A gente já foi em um outro Engarapézinho. E a gente não gostou de lá. Aí agora o menino daqui trouxe a gente em outro lugar. Parece ser legal aqui, mas só que tem bastante correnteza. É um pouco perigoso pras crianças, né? Mas aqui parece ser bem legal esse daqui. Olha só, gente. Agora a gente tá bem no meio da floresta amazônica. Olha só o cercão. Tá todo queimado o cercão. Fui andar de cavalo e se queimou no sol. Gente, o que o cercão tá fazendo aqui? Tá tirando foto? Tá tirando você bebê minha gente. Tarzan! Ó o Tarzan! Então, pessoal, a gente já entrou no Engarapé. Já tomou banho. Já tirou várias fotos. Os meninos estão lá na água ainda. Eu tô aqui com a Luninha, que a água é um pouco fria pra ela. Mas os meninos lá estão se divertindo. Olha a Luninha aqui. Você tá comendo biscoito, vira. Vocês tão vendo esse olhinho dela aqui? Tá inchado. Tá inchadinho o olhinho dela. Porque um carapão não ferrou. E aí ela tem alergia e fica assim. Inchadinho. Cadê minha Luna? Que linda! Cadê? Achou! Cadê minha Luna? Cadê minha Luna? Achou! Cadê minha Luna? Ai, sorriso gostoso da mamãe. Você tá gostando, filha? Olha o pessoal aqui na água. Bora ver o que o Sergan vai aprontar agora. Entrou. O Sergan tava com medo de entrar na água fria. Ele entrou agora. Teve coragem de entrar na água fria. Aí a outra fica só ali tirando foto escondida de todo mundo. Tira várias fotos pra ver se uma presta. Né, Mãe Ana? Pessoal, acabamos de chegar do Igarapé. Foi uma viagem muito legal. A gente brincou, tomou banho de Igarapé. A gente andou, veio de moto. Eu vim de carro, né? Fui, voltei de moto por causa da Luna. E agora é a hora da merenda. Cafézinho. A gente tá se despedindo da fazenda aqui. Tudo original, coalhada. Coalhada, queijo. Tudo feito aqui na fazenda. Foi muito legal. A gente se divertiu muito. Nossa, fazia tanto tempo que eu não me divertia assim. Muito tempo mesmo. Obrigado, tia. E a tia querida. A dona que deixou a gente vir bagunçar aqui na casa dela. Acho que nunca mais também, né? Foi a primeira e última. Chegou a hora de dizer tchau. Foi tudo muito bom, tudo muito lindo, tudo muito divertido. Mas agora chegou a hora de dizer tchau. Né, Luna? Luna, Luna, você vai de moto também, filha. Tchau pra vocês. Tchau pra vocês também. Então, pessoal, foi esse nosso vídeo de hoje, esse nosso vlog. Espero que vocês tenham gostado. Espero que vocês tenham se divertido com a gente. Apesar da gente ter passado aqui 24 horas, né? Que a gente chegou ontem, mais ou menos por esse horário. Eu me diverti muito, gente. Muito mesmo. Fazia muito tempo que eu não me divertia assim, como eu falei pra vocês. E tá com minha família aqui, cantar, brincar, dançar, sabe? Isso é inexplicável, gente. Juro pra vocês, é inexplicável. E a gente tá aqui programando mais viagens. E se Deus quiser, logo, logo a gente vai estar viajando junto de novo, mais uma vez, né? E é isso. Vamos falar tchau pra esse lugar aqui lindo e maravilhoso. Né, que é essa fazenda aqui. E é isso, pessoal. Um beijão no coração de cada um de vocês. Vem, filha. Fiquem com Deus. E até o próximo vídeo. Se Deus quiser, gente. Tchau, tchau. Dá tchau, tchau, meu amor. Tchau, tchau. Olhinho dela, pessoal. Como tá ferradinho de carapanã. Tchau, 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 tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau, tchau. Tchau, tchau.